E aí família, ainda sobre o vídeo aqui da extração do bambu, quando eu estava entrando ali para dentro, eu falei que eu ia mostrar essa casa aqui, essa antiga casa, que hoje está abandonada, está caindo. Ela foi, aqui foi uma fazenda, o seu dono e criador daqui já faleceu, mas o que ele deixou ainda resta, algumas coisas. Ali você pode ver que tem o que parece ser um tanque, o que foi um tanque um dia eu acho, mais ou menos para ali, do lado, aliás atrás, ainda dá para ver um grande açude, inclusive apareceu lá no vídeo também, no outro vídeo, do lado desse grande açude aqui tem outro menor, dá para ver lá, não sei se dá para ver aqui, e eu vou mostrar ela por dentro, eu já entrei lá dentro, já vi a situação que está caindo, como ela já está abandonada há muito tempo, inclusive aqui hoje não se parece com praticamente nada do que já foi um dia, eu estou aqui embaixo de uma árvore de almenda, isso aqui eu tenho lembrança da aqui a ida de quando a gente se mudou para cá em 2001, ali para casa onde meus pais moram hoje, a gente mudou para lá em 2001, e eu tenho muita lembrança boa daqui ainda, porque aqui é bem perto de casa, mas hoje é outra cena, é outra situação totalmente diferente ainda que já foi um dia, vamos lá, a gente vai entrar agora aqui dentro da casa, vamos lá, pronto, agora vamos entrando aqui né, a frente da casa nem aqui, aliás vamos rodar e vamos pela frente mesmo, vamos para pelo sul não, essa era a frente da casa né, quando eu falei antes, dois açudes, um maior para lá e um menor ali, e essa era a frente da casa eu me lembro que aqui tinha uma calçada, dá até para ver aqui os restos do que já foi uma calçada, ela tinha alpendes em todo o seu redor, como uma típica casa de fazenda né, sempre tem esses alpendes grandes, e já caiu, já acabou, vamos entrar aqui dentro dela, aqui está a prova né, de que é uma casa antiga, olha só esses tijolos, tijolos é batido, não sei nem como é que chama esse tijolo, só sei que ele não tem furo, é um tijolozinho fino, comprido e maciço, não tem furo, como justamente era construída as casas de antigamente né, dos senhores de café né, naquelas, a gente vê principalmente nos livros de histórias, dos grandes fazendeiros de antigamente, aqui dentro né, já teve alguma reforma né, não sei quando, porque a gente dá para ver tijolos é, mais aqui da nossa época digamos assim né, mais novos ali, uma parede que já caiu também aqui um pedaço, aqui hoje, eu não saberia dizer para que está servindo né, é, acredito que sirva né, para sei lá, alguém mal intencionado, usar drogas né, é, prostituir, porque tem, tem lugar para isso né, eu não sei dizer se acontece, mas que é bem propício né, é uma, é uma casa que fica, é próximo da, da estrada, daqui, para sair na estrada dá mais ou menos uns 200 metros, então é um lugar bem propício para uso de droga né, para, se o que a pessoa tiver uma má intenção de cometer algum crime, é, digamos assim né, sexual com uma menor, com uma mulher, quem quer que seja né, é um lugar bem propício, porque aqui ninguém anda, ninguém vem, raramente, tem gente aqui, aqui do outro lado da casa dá para ver ainda, que eu falei dos alpendes né, olha só, ainda restou alguma coisa aqui, esse, essa planta, acabou nascendo e crescendo, onde já foi um dia, a uma calçada, um alpendes né, tá aí, é, vamos por aqui de novo, vamos rodar para fazer a volta completa em redor da casa, uma típica casa, de fazenda com muitas janelas, só desse lado aqui tem, três janelas e uma porta, ela não era uma casa muito grande, porque eu tenho lembranças ainda né, de quando aqui era, bem zelado, que tinha outras casas maiores aqui né, eu não saberia dizer agora onde, mas ali, dá para ver ainda né, parece que, uma pequena, já que foi uma pequena construção né, tá ali, dá para ver os tejoros aqui, deixa eu aproximar mais, lá, meu zoom não tá puxando muito aqui, mas dá para ver ali ainda que tinha, tinha alguns tejoros jogados lá, eu não sei se era ali né, porque hoje tem muito mato, tá muito diferente do que já foi um dia, ali tá o, o, o tanque que eu falei, que eu não, eu não sei o que é, vamos lá ver o que que é, não sei se é um tanque mesmo, se era outra coisa, a gente vai aqui agora ver o que que é, é, o que parece ser mesmo né, um tanque, não sei dizer o que que tinha aqui né, talvez uma outra casa, não sei, mas parece ser mesmo uma outra casa né, tem pedaço de pedra, de piso, eu me lembro que, perto desse pé de almenda, onde eu comecei a fazer o vídeo né, tinha uma casa pequena né, onde geralmente o, o filho do, do antigo dono, que consequentemente veio a ser o dono depois né, ele gostava de se reunir aqui com o pessoal, para tomar aquela pinga né, inclusive ainda tem aqui ainda uns, uns troncos, os troncos, onde parece ser aí o, o pilarzinho de, de alguns bancos né, olha aqui, dois troncozinhos aqui, que as pessoas costumam fazer aqueles bancos de madeira, parece ser dois pilarzinhos daqueles de banco né, aqui umas pedras né, e era justamente aqui que tinha uma casa, mais ou menos de quatro metros quadrados, que eles ficavam aqui as vezes né, mexendo com gado e, naquela reunião ali, de vaqueiros, tomando aquela pinga, é, é isso né, é, a gente tem que registrar, essas, últimas lembranças né, porque daqui a algum tempo, não vai restar mais nada, né, porque quando eu cheguei aqui, como eu falei né, em 2001, era totalmente diferente do que é hoje, e hoje em 2021, dez anos depois, já tá totalmente, se destruindo, aqui, tô limpando aqui o chão né, para mostrar uns azulejos da época também, olha aí, esse azulejos antigo, é, que restou de escapas, ó, caindo da antiguidade também, e hoje tá assim né, hoje tá assim, aqui, o cheiro dentro aqui da casa é muito forte, de esterpo de gado né, acredito que até de gente também, né, pessoas que vêm aqui para fazer, sua necessidade, tem algumas pichações feitas com rabisco de, aliás com pedra eu acho né, com certeza com pedra ou ferro, algumas pessoas que vêm aqui, faz alguma coisa aqui né, para deixar marcado nas paredes, aqui do lado tem mais né, algumas anotações, número de telefone, acredito que é, gente que veio para cá para fazer alguma coisa né, é isso pessoal, é, eu vou ficando por aqui com esse vídeo tá, e se você gostou desse conteúdo, é, ajude a gente aí, divulgue né, nas suas redes sociais, é, deixe seu comentário se possível né, se inscreva também, isso vai ajudar bastante a gente, e é isso, até o próximo vídeo, tchau.